Assalto à mão armada. Bandidos levam 10 mil reais. Vem, Suede! Dois bandidos roubaram 10 mil reais de uma fábrica de gelo no início da noite desta terça-feira, no bairro Aero Rancho, aqui em Campo Grande. Antes de fugirem com o dinheiro, eles deixaram um funcionário e o dono da empresa no baú de um caminhão. Segundo informações do boletim de ocorrência, o funcionário lavava a calçada da fábrica quando o funcionário foi rendido pelos bandidos armados com um revólver. Os assaltantes pediam pelo cofre e um deles demonstrava saber aonde era a sala do dono da fábrica. Então, eles renderam o empresário e pegaram o dinheiro que havia no cofre. Depois, as duas vítimas foram colocadas no baú de um caminhão, mas como as travas estavam com problemas, o funcionário e o empresário conseguiam escapar e avisar a polícia. No local, há câmeras de segurança, mas nenhum suspeito havia sido identificado. Segundo a vítima, a empresa existe há mais de 10 anos e já havia sido alvo de roubo e furto. Esta é a terceira vez que a empresa é assaltada em um ano.